Glória a Deus Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o gás Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho, vou te socorrer Do pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que é tudo pode Ele tudo pode Neste momento Vou abençoar você Aleluia Deus está abençoando a sua vida A sua casa Receba O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo o iludido Senta-se Foi arremessado contra o gás Açoitado pelos vendavais Grita o peito Chora Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz E diz Que eu vou te socorrer Eu vou te socorrer Do pó da cinza Eu vou te levantar Sou teu Deus É só o meu nome Oh, oh, oh Sei que os sonhos Se perderão no caminho Estás sozinho E entregue a solidão Mas sou um Deus Que é tudo pode E tudo bem Aleluia Neste momento Vou abençoar você É um Deus É um Deus Que é tudo pode E tudo bem Neste momento Vou abençoar você Aleluia Eu sou um Deus Que é tudo pode E tudo bem Neste momento Vou abençoar você Eu sou um Deus Que é tudo pode E tudo bem Neste momento Neste momento Levante as mãos Deixa eu levantar as mãos Lá de amor Neste momento Na sua história Na sua casa No seu bairro Sua cidade Quando o homem vê E ninguém vê Se você subir Se você descer Em todos os lugares Aleluia Até quando o homem Te amaldiçoar Jesus Vai abençoar Você Você Aleluia 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 Tchau